Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, iremos continuar a quarta parte da Batalha de Rimuru contra Veldora e Velgrade. Espero que gostem! Rimuru conseguiu libertar Veldora, mas o perigo ainda pairava. Basicamente, estes eram o dragão escaldante Velgrade, o imperador e finalmente o cara do uniforme do exército que atirou em Veldora. Havia vários outros que também poderiam ser colocados sobre o rótulo de perigo e ele queria se livrar deles todos de uma vez. Mas realmente, além dos três primeiros, os outros não pareciam um perigo de forma alguma. Seu corpo, tendo se transformado no de um verdadeiro dragão, com sua energia alcançando as maiores alturas, havia novamente excedido drasticamente em poder, tanto em qualidade quanto em quantidade. Tanto que agora, ele provavelmente poderia acertar um soco até mesmo contra Milim ou Gui. Mas, ele não deveria ser presunçoso, ou algo ruim poderia acontecer. Na verdade, a negligência é pecado. Ele pensou em acabar com todos eles, não deixando para trás nenhuma gota de sangue. Dito isso, os Black Numbers já haviam derrotado um bom número deles, e parecia que apenas os mais fortes deles permaneciam. A qualidade e a quantidade de sua energia aumentaram, assim como sua força. Ele estava pensando em testar esses poderes e queria mergulhar na batalha. Mas, como o Senhor da Sabadoria Rafael estava no processo de refinar as habilidades de Veldora, o combate corpo a corpo parecia uma má ideia. Portanto, ele queria manter alguma distância e terminar isso com ataques à distância. Isso era a estratégia, não covardia. Se ele pudesse ganhar facilmente, ele não deveria hesitar e apenas fazer isso. Embora ele diga isso, ele realmente não tinha muitas opções de ataque à distância. As habilidades da série de separação do Rei do Pacto Uriel eram poderosas, mas seu alcance efetivo era bastante pequeno. Era um poder temível como a separação dimensional. Então, obviamente, ele estava restrito a um certo alcance. Uma nova habilidade foi adicionada ao Rei da Tempestade Veldora, reconstruída da Explosão da Tempestade. Era uma habilidade chamada Tempestade de Raios. No momento, foi de fato o ataque de longo alcance mais forte que ele possuía. Isso pode funcionar apenas em Velgrade à distância. Ele queria experimentar esta Tempestade de Raios imediatamente, mas aconteceu dele notar outra coisa que precisava tentar. Lâmina da Tempestade. Cristalização. Transformando-se em um núcleo de lâmina. Ele já estava incomodado há algum tempo, pois não sabia o que era essa coisa. A Tempestade de Lâminas parecia interessante, mas parecia que não era um poder de longe alcance. Ataques à distância são possíveis com Tempestade de Lâminas. Condensando toda a força do Espírito do Rei da Tempestade Veldora, é possível lançar uma explosão de energia vetorizada. Ao contrário da libertação do Dragão da Tempestade, que está sendo retido para reconectar o Corredor da Alma, é possível usar isso no momento. Então, cristalização significava que a força por liberar Veldora é diretamente injetada em uma espada. O que significaria que esta espada representava todo o poder de Veldora. É provavelmente como se Veldora e Rimuru atacassem ao mesmo tempo. Então, é o ataque mais poderoso que ele tinha agora. Ele timidamente tentou executar a Tempestade de Lâminas. Naquele momento, o cabo de sua espada se cristalizou com um brilho roxo. Ele sentiu sua mão conectada à Veldora pela espada. Parecia que a espada havia se tornado parte do seu corpo. Como esperado, seus níveis de energia caíram 30%. Como ele pensava, não foi a invocação, mas a liberação que drinou os 30%. E a cristalização parecia causar o mesmo efeito. Em outras palavras, esta espada era como a manifestação de toda a energia de Veldora. Juntamente com a Tempestade de Lâminas, como se estivesse na hora certa, Velgrade começou a se mover. Foi um bom momento como qualquer outro. Então, como um pequeno teste, ele fez um balanço em Velgrade. Foi mais um movimento impensado do pulso, na verdade. E vendo aquele movimento, Velgrade tentou se esquivar. Provavelmente foi uma reação normal para ela. Ou talvez fosse seus instintos fazendo o trabalho. Mas, como resultado, esse ato de evasão salvou sua vida. Um único golpe daquela espada perfurou os céus e dividiu os mares. Literalmente. A onda de choque mortal não tinha nenhuma semeiança com a ação de uma espada. E cortou as asas de Velgrade no meio de sua evasão. Sua força ainda não estava diminuindo. Ele dividiu várias aeronaves imperiais em dois ao longo de seu caminho. A energia do balanço até mesmo separou o oceano. As águas se dividiram. Ele não poderia representar o que se desdobrava abaixo dele em outras palavras. Algo como um campo elétrico revestindo o oceano dividido estava mantendo as águas separadas. A energia liberada parecia estar aumentando ainda mais a lacuna. O uso de energia foi maior do que o previsto. Eles literalmente quebraram o oceano. A destruição normal do ambiente parecia uma piada em comparação. Além disso, o alcance era super longo e os danos irreais também. Se isso fosse no meio de uma cidade, não seria apenas uma cidade desaparecendo. Havia energia suficiente para colocar em perigo um país inteiro. Parecia que o controle estava dividido entre as vontades de Rimuru e de Veldora. E parecia que a saída desta vez foi causada por Veldora. Isso significava que se o Rimuru também quisesse atacar, a saída seria ainda maior. Isso era muito assustador. Esta espada era muito perigosa. Parecia um item de trapaça. Até mesmo sua irmã mais velha parecia que não entendia o que tinha acontecido e estava totalmente fora de si. Se isso acontecesse todas as vezes, mais cedo ou mais tarde, os lugares se tornariam inabitáveis. Veldora deu luz verde também. Tinha que manter a energia baixa. Velgrade, que voltou aos seus sentidos, gritou em uma mistura de raiva e medo. Com aquele único ataque, parecia que a batalha estava decidida. Aquele ataque que perfurou os céus e dividiu os mares foi o suficiente para esmagar totalmente os espíritos dos soldados imperiais. Barreiras de várias camadas foram cortadas como uma faca quente através da manteiga. E também não havia lugar nenhum para escapar no mar. Mesmo que eles conseguissem se mover além da velocidade do som, não significava nada se eles não pudessem fugir do ataque. Os corações dos soldados imperiais se encheram de desespero. E esses sentimentos tornaram-se a mais deliciosa fonte de alimento para os demônios. O imperador Rudra ficou furioso. Ele estava com tanta raiva que não tinha consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Ele ficou em êxtase quando viu que ele poderia finalmente sair vitorioso contra Gui em seu jogo sem fim. O momento antes da vitória é quando alguém deve ser o mais cauteloso. O custo de esquecer essa regra rígida e ser tão descuidado agora havia voltado para mordê-lo. Os que defendiam o imperador não tinham cartas para jogar para lidar com a situação em questão. Tudo estava acontecendo rápido demais. Sem meios de inverter a maré na situação atual, o ato agora avançava para o final. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho